Bom pessoal, muitas pessoas ficam se perguntando qual caixa abrir dentro do Keydrop, e eu entendo super porque eu já abri diversas e diversas caixas aqui no Keydrop. Lembrando rapaziada que o Keydrop é um site para maiores de 18 anos, se você for de menor, jogue com alguém responsável ou coisa do tipo, e para você que é responsável já por si próprio, lembra, você pode ganhar com o que você pode perder também, mas isso é na Valve e aqui também, mas a diferença da Valve e do Keydrop, que o Keydrop você tem mais chance de ganhar do que dentro do próprio jogo cara, é impressionante, tá bom? Mas olha, lembra e leva em consideração, se o senhor quer comprar uma skin específica ou tá querendo, já tem essa na mente, não compensa o senhor vim cá no Keydrop para tentar pegar essa skin, compensa você já separar uma grana, comprar ela, inclusive tem o Pirataswap aí, um dos sites mais legais para você comprar ultimamente aí, com porcentagem muito baixa, tá bom? Então compra sua skin, já retira sua skin que você tem que comprar, que se sobrar, algo interessante você vem aqui no Keydrop e faz a boa. Lembra de caso você gostar desse vídeo e gostar de querer vim cá no Keydrop, utilizar o promo code DNXCSGO, você vai ganhar nada mais ou menos que 10% de bônus, tá bom? Além disso, você vai ganhar R$0,55, porque esses R$0,55 você pode abrir duas caixas aqui totalmente graças, tá bom? Lembrando que você ganha bônus do evento, se você quiser brincar, pode vim cá e testar se você não acha legal, você não deposita, agora se você gostar, você faz a sua recarga aí, tá bom? Lembrando, não clica no link agora não, tem um link na descrição para vocês, tá? Para vocês irem totalmente seguros e responsáveis, tá bom? Mas espero para vocês verem esse vídeo que a gente vai mostrar para vocês algumas caixas que vocês podem estar abrindo dentro do Keydrop e tá aproveitando muito. Bom, olha pessoal, a gente tem que levar em conta o quanto de saldo você tem atual, porque não adianta você, tipo, ter 10 dólares e vir aqui, pum, querer abrir a de a respect de 12.50, porque você vai abrir a caixa e talvez você pode dar azar, pode dar sorte? Pode, mas você quer contar com a sua sorte? Então assim, eu não recomendo, tá bom? Você tem que ver sua banca e jogar pelo menos em uma caixa que seja 25% da sua banca, por exemplo, eu tenho aqui 1400 dólares, eu não tenho necessariamente que jogar nessa caixa de 300 dólares porque eu tenho uma banca alta, não, você pode basicamente controlar sua banca de uma forma mais agradável, abrindo caixas, por exemplo, no meu caso, eu acho interessante abrir pela minha banca caixas de 12 dólares, caixas de 25 dólares, no máximo essa de 57, e se eu for fazer uma mega graça, aí que eu abro essa de 300, mas se você tem pouco saldo, olha, recomendação, essas caixas de baratinha, do eventos novo, cara, vale muito a pena, mano, tá ligado? Vale muito a pena mesmo, então você pode abrir tranquilamente que vai ser só Profit, certo? Bom pessoal, vamos lá então, eu vou abrir algumas caixas com vocês aqui hoje, tá? Lembrando, evento novo, uma explicação clara aqui, pra você abrir caixas do evento novo, vale muito a pena, porque as caixas, quando você é novo, o evento renova, vale muito a pena você abrir, porque tá com muito drop de caixa, muito drop de skins legais, tá? Bom pessoal, eu já falei pra vocês mil vezes aqui, e eu gosto de abrir caixas no que drop, pelo único motivo, fato, que é um dos melhores atualmente do Brasil e do mundo aí, tá ligado? Que eu conheço, né? Não tem um que eu conheço que é melhor que o que drop, não, pelo fato basicamente que você pode aí, ó, depositar no que drop, ganhar seus bônus, ganhar seus pontos de evento, e ainda fortalecer aqui, então basicamente é isso, você tendo essa em mente, eu vou começar a fazer, tem as batalhas também, mas eu não recomendo dar batalha muito não, tá bom? Porque você joga mais na sorte do que vocês abrirem aqui, as caixas aqui, olha pra vocês verem rapaziada, tem gente que abre essa caixa de 12 dólares e ganha skin de 300 dólares, então pra que que eu vou achar abrir uma caixa de 300 dólares, pra sei lá se eu ganho uma skin dessa, olha pra você ver, teve uma, tem skins extremamente fantástica, WP Lightning Strike, Print Screen, Off Uros, entendeu? Então vamos lá, vamos tentar abrir uma só pra gente ver como é que tá, também, se a caixa estiver dando muito ruim, rapaziada, não adianta você ficar insistindo na caixa, não, ah, ela vai dar bom uma hora, não, se ela estiver dando muito ruim, não compensa, troca de caixa, porque senão você vai se ferrar, porque às vezes a caixa já dropou o que tinha que dropar, entendeu? Então vai vir só as merda pra você, olha, aqui tem aqui, ó, aqui eu já abri duas caixas, a caixa veio só 4 dólares, não veio nem 50% da caixa, quando tá vindo pelo menos 50% da caixa, já é interessante, ó, abri três caixas aqui, nenhuma deu profite, então essa é a última, tá bom? Se der lucro, a gente continua, porque a gente tem que aprender a surfar no lucro, só porque eu falei, só porque eu falei, deu lucro, então vamos surfar no lucro, a gente tem que aprender isso, quando dá drop bom, a chance de dar outro drop legal, logo em seguida, é bem grande, só que dessa vez não foi o caso, tá? Abri cinco e deu um lucro, tá ligado? Não foi muito legal não, tá bom, pessoal? Opa, mentira, rapaziada, tá lá, print screen, velho, olha, não foi tão legal, tá? Seis, seis vezes doze, dá o que, mano? Sessenta? É isso mesmo, sessenta, estamos com 52 dólares, então estamos tranquilos, a caixa está pagando, então dá pra ser, tá ligado? Seguir viagem, mano, porque, olha, ai, nossa, tá lá, bebê, é isso que eu tô falando, tá ligado? Olha aí, sessenta, nossa, o lucro tá formadíssimo, irmão, agora, rapaziada, deu lucro? Continua, continua, mas se ela tiver, tipo, muito, mas muito, dropando item muitos ruins, ó, começou, a gente dropou um item bom, então ela vai começar a dropar e tem mais um, então você tem que ficar de olho pra você saber a hora do oceano, ó, fuja, fuja, safate, olha, tá, né? Vou abrir só mais essa, se não der lucro, eu não abro mais, agora se der lucro, eu abro só mais um. Ai, beleza, papai, por que que eu, graça, papai, que eu abri essa aqui, mano, boa, essa caixa já tá forgada demais, mano, o quanto de panela, assim, desse jeito, tá dando muito lucro, velho, caraca, mano, tem hora que dá ruim, dá, mas é porque é isso que eu tô te falando, você tem que olhar muito sua banca, porque não, já pensou, você tem uns 25 dólares, você abre uma, dá ruim, outra, dá ruim, agora, talvez na terceira caixa que você fosse abrir, daria bom, tá ligado? Então por isso que eu falo pra vocês, tem que olhar a banca de vocês, pra vocês não fazer cagada, entendeu? Aqui eu gastei um pouco mais, mas deu lucro, rapaziada, deu bem mais lucro, deu lucro pra caramba, mano, deu lucro pra caramba, se parasse em qualquer uma dessas duas, da direita e da esquerda, a gente tava safe zone, né, mano? Última caixa que eu vou abrir dessa aqui, pra gente fazer uns upgrade, nossa, que maravilha, tomara que seja factory, factory, beleza, mano, tamo no lucro, rapaziada, olha essa caixa respect, tá vendo? Respect ela, mano, respect essa caixa, porque tá magnífico, rapaziada, vamos fazer um upgrade, mano? Olha, não tem necessidade alguma, tá, pessoal, isso aqui, ó, é só sacar, ah, Daniel, eu tô com muitas skins repetidas, não gosto, vai no skin changer, troca pra uma skin que você quer e saca, meu parceiro, vou colocar só essas skins mais baratinhas aqui, ó, 2x, será que paga? Eu acho que vai pagar, 30, beleza, tá lá, ó, 2x, vai pra 30, 30, 30 vai pra 60, 30 vai pra outra, ó, não vai não? Não vai não? Não vai, rapaziada, é isso, mas não tem problema, rapaziada, foi lucro demais, tá bom? Vamos abrir só mais uma, tentar um 30, 30, 30, beleza, pagou, 30 agora paga 60, pessoal, 30 agora vai pagar 60, confia, 60, nem lá nem cá, 60, beleza, rapaziada, foi, tá? Só pela rodada devagar já entendo isso aqui, mano, beleza, foi 60, agora eu já não mexo mais, mano, já não mexo, o lucro tá formado, tá bom, pessoal? Agora, olha pra vocês verem, mano, eu já tenho bastante skins, eu vou ficar de boa, mano, eu posso trocar por uma faca, posso trocar por uma outra skin melhor, é assim, rapaziada, que você joga no que drop pra você sair no lucro, porque se você não saber jogar, você vai fazer cagada, você vai abrir muitas caixas, vai perder sua grana, depois você vai ficar chateado, então, mano, entenda, ó, primeiro é um jogo de sorte, você pode perder também, mano, entendeu? Então já entra com a consciência dessa pegada, tá ligado? Vou abrir as caixas aqui, vou sacar o que der pra sacar, se der lucro deu bom, se não deu também, vou ficar de boa, porque se eu fosse abrir na Valve, talvez daria muito mais pior, tá bom? Então é isso que eu tô te falando, mano, não é que você tem que conformar com isso, não, porque não é algo que a gente se conforma, a gente não conforma com peca, mas a gente tem que entrar consciente, tá bom? Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, se caso vocês gostaram dessa review, clique em drop, deixa o gostei, inscreve no canal, fica por aqui um grande abraço, valeu, até o próximo vídeo, fica com Deus!